O maior problema de um crente, ouçam bem, o maior problema de um crente, o maior problema de uma igreja, de um irmão, é quando ele não se avalia. Nós temos um mal horrível de querer avaliar a vida dos outros e não olhar para a nossa vida. E possa ser que a vida que eu esteja fazendo avaliação, ela esteja melhor do que a minha e eu pensando que a vida do irmão é que está pior. Por isso que Jesus disse assim, tira primeiro a trave do teu olho. Às vezes você quer tirar um ciscozinho de um irmão, mas tu tem uma trave que impede ver o teu erro. O apóstolo São Paulo, pode colocar aí Jorge, em 2 Coríntios 12, ele vai deixar isso bem claro, vem aí o verso 5, 8, deixa eu ver aqui. Ele vai deixar isso bem claro para nós. Veja o 8, ele vai deixar isso claro para nós. Então, é o 12, deixa eu ver aqui. Então, ele vai esclarecer para nós. Coloca 1 Coríntios 11, 28. Depois a gente vai lá para 2. Observem bem que o apóstolo São Paulo, ele tinha essa ênfase de cada um se avaliar. Olha aí. Examine-se, pois, o homem a si, a si mesmo. Ou seja, às vezes eu quero avaliar a vida do outro, mas a minha vida está pior do que a dele. Então, por isso que Paulo, ele está mostrando aí para nós, que é preciso avaliar a sua própria vida, avaliar a sua própria questão espiritual, para ver se você não está já reprovado. E o apóstolo São Paulo, ele fala isso aqui no capítulo 13, verso 5. É 13, 5. Coloca aí. Olha o que diz a Bíblia. Leia aí. Vamos lá. Examinei-vos a vós mesmos. Isso. Se permaneceis na fé. Primeiro, examinem vocês mesmos. Essa palavra, docmaso, no grego, ela quer dizer pegar um material e bater nele, testar a durabilidade dele. Ou seja, você que tem que se autotestar. Será se eu estou bem? Minha vida está bem? Como está minha comunhão com Deus? Como está minha crença? O pastor não é termômetro espiritual de ninguém, porque o pastor também é crente, como qualquer um de vocês. É, e se eu não tiver cuidado da minha vida, eu perco a salvação e a vida eterna, da mesma forma que você pode perder. Por isso que lá em 1 Timóteo 4, 12, e também no 16, Paulo diz, tem cuidado de ti, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Perseverando nestas coisas, salvará tanto a ti, como aos que te ouvem. Então, a palavra de Deus, ela traz essa responsabilidade. Então, o irmão, a irmã, o jovem, se todo crente se avaliasse, a igreja tinha uma vida espiritual dinâmica. Tinha uma vida espiritual forte. Então, veja bem, examinai-vos a vós mesmos. Aí, como é que diz? Se permaneceis na fé. Isso. Provai-vos a vós mesmos. Provem a você mesmo. Faça um teste. Eu li um autor que diz que, quando você pega Gálatas 5, 19 e 20, talvez você nunca imagine que essas obras da carne, elas estejam dentro de você. Mas ele diz que, se você for marcando cada uma pausadamente, ele diz que você vai entender que tem algumas obras dessas daí na sua vida. Tem. Então, por isso que você deve se provar. Como eu estou andando? Como está a minha vida com Deus? Olha o que diz agora o texto. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Cristo está em vós, se é que já não estáis reprovados. Veja se ele está dentro de você, se não é que você mesmo já está reprovado. Então, o mal da igreja de Laodiceia é que ela não se autoavaliava. Ela não se provava. E como ela não se avaliava, ela achava que estava bem. Vocês já imaginaram, irmãos? Quem disse para ela que ela não estava valendo nada, foi o próprio Senhor Jesus. E veja o contraste. Ela era rica, mas ao mesmo tempo, ela era o quê? Pobre. Então, perceba que essa igreja, o descuido da vida espiritual, o apego às coisas materiais, fez com que essa igreja não tivesse percepção da sua espiritualidade. E isso é muito sério. A segunda coisa, coloca lá, por favor, para os irmãos acompanhando aqui comigo. Há problemas em ser rico? De maneira nenhuma. Abraão era rico, sim ou não? Nenhum homem hoje, eu conheço nenhuma família, sustentando 318 pessoas na casa. Abraão sustentava 318 pessoas na casa. Abraão era um homem de muitas posses. Era um homem de muitas posses. Só que Abraão não era dominado pelo dinheiro. Gênesis 12, quando Deus disse, sai da tua terra e do meio da tua e vai para a terra que eu. Abraão poderia dizer, eu estou bem economicamente em Ur dos Caldeus. Eu estou bem socialmente, estou bem economicamente. Não vou fazer uma loucura dessa. Há um filósofo chamado Soren Kikergaard, que ele disse que a fé é um salto no escuro. Ou seja, Abraão fazer isso era um salto no escuro. Vocês já imaginaram, irmão? Hoje tem pessoas aí que se tirar ele da cidade dele, ele morre. Tem irmão que o Deus dele é o comércio, o Deus dele é a faculdade, o Deus dele ou dela é o shopping. Tem crente que está tão apegado às coisas do mundo que nem sequer mais lembra do céu. Isso é negócio sério. Olha, as nossas igrejas, elas estão se tornando frias, é porque ela está perdendo a essência da palavra. Irmão, no dia que isso aqui morrer na igreja, ninguém mais levanta ela. E assim como eu preciso da combustão para manter o fogo aceso, eu tenho que ter a palavra para manter. Manter a igreja viva, porque o que edifica a igreja, o que aviva a igreja, é a palavra de Deus. O que acende o fogo no coração do crente é a palavra. Lucas 24, veja que os dois discípulos no caminho de Emmaus, devido à preocupação, à ansiedade, o desespero, eles não perceberam que era Jesus. Às vezes essa tua ansiedade, essa tua loucura, esse desejo de ganhar dinheiro desenfreado, tira a tua vivacidade de comunhão com Deus. Aí os dois discípulos disseram, rapaz, não ardia em nós. É negócio sério. Não ardia em nós quando pelo caminho nos falava a palavra. Ou seja, eles estavam dizendo, a nossa cegueira, a nossa ansiedade, a nossa preocupação, a nossa falta de fé, fez com que a palavra não ardesse em nós. Escute bem, queridos, eu não tenho, às vezes quando eu falo, tem irmão que pensa, irmão, eu sou, eu vou dizer algo para vocês, eu sou talvez mais crente do que esses que rodopiam e fazem folia. Porque na hora que eu escuto a palavra, eu amo a palavra, eu sinto o poder dela em mim. Tem pessoas que só sentem o efeito da palavra se o pregador provocar ele. E eu não preciso do pregador para me provocar. Na hora que eu escuto a palavra, que eu sei que ele está pregando, é a verdade, meu coração se alegra, porque ele está pregando, é a palavra, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, coloca bem aí, Jorge. Hoje, me lembrei aqui agora, em ano do Salmo 19, às vezes a pessoa não medita, aí pronto, aí fica um crente frio, tem irmão que chega aqui na igreja, ele dorme, aí está bom porque virou uma crechezinha para... Aí dorme, cochila, mas é bom estar aqui, de qualquer jeito é bom estar aqui. Vai o verso 8, começa pelo 7, olha o que a Bíblia faz. A lei do Senhor é perfeita. Primeiro, a palavra do Senhor é o quê? Perfeita. Não há defeito nela. E refrigera a alma. É como se você tomar um banho quando você está cansado, ou um dia de trabalho pesado. Refrigera. O testemunho do Senhor é fiel. Olha, a palavra do Senhor é fiel. E dá sabedoria aos simples. E ela concede sabedoria a quem confia nela. É, vai. 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Olha, quando você abrir os salmos, em especial o salmo 119, lei do Senhor, preceitos do Senhor, mandamentos do Senhor, luz, tudo em referência à palavra. E veja bem, o mandamento do Senhor é puro e faz o quê? Ilumina os olhos. E ilumina os olhos. Não tem como você andar errado. Não tem como você andar enganado. Porque a palavra te ilumina. A palavra, ela clareia. Irmãos, é negócio sério.